Então, a vacinação tem sido sempre muito dinâmica. Nós avaliamos dia após dia as pessoas que estão procurando os postos de vacinação e, a fim do dia, a contagem de doses permite ampliação de forma a garantir o maior acesso, o maior número de pessoas à vacina. Amanhã serão 43 pontos de vacinação e esperamos vacinar mais de 20 mil pessoas. Agora, as pessoas com 18 anos que possuem comorbidades já podem se inscrever para vacinar. Os pontos foram ampliados bastante amanhã. 43 pontos, o senhor disse agora? Isso, serão 43 pontos de vacinação, que é justamente para que as pessoas não tenham dificuldade em se deslocar em vários pontos da cidade e garantir a segurança através do agendamento. O importante é deixar bem claro que não é só amanhã que vai acontecer essa vacinação para as pessoas a partir dos 18 anos com mais comorbidades. As agendas de segunda-feira também já estão abertas para as pessoas fazerem a sua inscrição. Agora, secretário, a gente percebe que as pessoas sempre vão nos mesmos locais, né? Os drives, na PUC, costuma sempre ficar muito cheia, mas os colégios ficam super vazios, bem tranquilos. Então, o ideal é ir no site da Prefeitura e consultar a relação, porque já que foi ampliado bastante aí essa relação. Isso. É importante as pessoas entenderem que as comorbidades estão vacinando somente por agendamento. Esse agendamento é feito através do aplicativo Prefeitura 24 horas, que é justamente para garantir a segurança e evitar que as pessoas se aclomerem e vão ao mesmo horário, ao mesmo tempo, às unidades. As unidades funcionarão das 8 às 17 horas e a expectativa é que amanhã seja possível vacinar mais de 20 mil pessoas. Mesmo quem tem mais de 18 anos tem que agendar, né, secretário? Sim. As comorbidades sempre precisam fazer o agendamento. Por isso que nós estamos avisando que o agendamento está aberto para amanhã e já para segunda-feira. Uma outra questão, a gente tem visto em vários estados faltar a segunda dose da Coronavac. Isso gera um pânico nas pessoas e é natural que elas busquem com maior euforia esses postos de saúde. A gente tem esse risco aqui também? Não. Esse risco nós não estamos correndo porque todas as doses que são aplicadas, a primeira dose, sempre foram feitas à guarda das segundas doses. Ou então, quando se ampliou, fez isso, foi feito isso com segurança. Então, as pessoas não precisam ir de madrugada, esperar várias horas na fila, não é necessário. O agendamento é a segurança. Nós temos três vacinas agora e cada vez mais Goiânia estará ampliando. Porque nessa segurança, agora, na retomada das atividades, a segurança é fundamental vacinar as pessoas. Agora, secretário, é importante ressaltar também que amanhã vai ser aplicada a segunda dose, em doses já a partir de 62 anos. E, além, eu queria ter uma outra pergunta para o senhor. Em relação às grávidas sem comorbidade, já tem alguma previsão de quando elas vão poder, né, novamente, ser vacinadas? Na verdade, a exclusão das grávidas sem comorbidade ainda é uma indefinição, justamente por ser uma vacina nova, em que alguns efeitos colaterais já foram identificados e que, nesse momento, não seria seguro para essas gestantes vacinarem. Então, agora, a prioridade será das gestantes com comorbidade. Ou seja, as pessoas, a partir de 18 anos de idade, com as comorbidades listadas no PMI, já poderão se vacinar. Muito obrigada, secretário. A gente agradece a participação aqui. O que a gente tem percebido é um empenho grande da saúde em esclarecer as dúvidas da população e nos atendem, às vezes, por internet, de onde estão, dentro do carro, como é o caso do secretário. Então, a gente agradece imensamente. Obrigada.